Galera, quando vocês pensam em acessórios, logo vem em mente marcas como Anker, Ugreen e também Bezos ou Bazeus. Semana passada eu estive no stand deles na IFA, a maior feira de tecnologia da Europa, fica na Alemanha. Fiz vários stories lá e eles me deram essa caixa animal aqui pra mostrar pra vocês. Tem vários acessórios muito legais aqui dentro. Mas deixa eu te falar um pouquinho do que eu vi no stand deles antes de mostrar isso aqui. Eles estão trazendo coisas que são fora do que a gente tá acostumado a ver quando há Bazeus ou Bezos. Ou, como eles estão falando aqui, Base On User, ou seja, marca focada nos usuários. A gente tá acostumado a ver acessórios pro celular, pro notebook, mas eles estavam mostrando uma linha inteira de câmeras com um painel solar que tem um motor que se direciona de acordo com o ângulo do sol. Então câmera de segurança com uma bateria interna e um painel solar pra poder alimentar em qualquer momento. Muito interessante. Tinha carregador pra carro, eles estão fazendo carregadores pra carro. Tavam mostrando também a tecnologia T2 que carrega via wireless sem fio mais rápido. É uma nova, é uma evolução aí dos carregamentos sem fio. Eles estavam mostrando várias coisas interessantes e como eu fiz uns stories lá, eles me deram essa caixa. E hoje eu vou fazer um unboxing e mostrar pra vocês o que tem aqui dentro. Tem muita coisa legal. Incluindo aqui dentro algumas coisas que são bem exclusivas, digamos assim, e que eu achei bem bacana. Vai até fazer parte aqui do cenário. Então se liga, antes de começar o unboxing em si, queria falar pra vocês que esses produtos e muitos outros, todos os lançamentos de tecnologia, sempre estão nos nossos grupos de oferta. Então tem grupo de oferta no WhatsApp, no Telegram. Os links vão estar na descrição e por lá. A gente sempre tá caçando ofertas e os melhores preços pra vocês. Então já se inscreve aí nos nossos grupos de ofertas. E se você não quer entrar em mais um grupo de oferta, em mais um grupo do WhatsApp, são tantos afinal, a gente tem uma extensão aí pro Google Chrome ou pro Edge. Você instala a extensão, você vai entrar num site pra fazer uma compra e a nossa extensão vai mostrar aí o melhor preço. Se tiver um preço melhor do que o que você tá vendo, ela vai te alertar e você vai economizar dinheiro. Também tem aí testador de cupom, tem possibilidade pra você botar o seu e-mail e dizer o preço que você quer pagar. E quando atingir aquele preço, ele vai te notificar. Então tem muita coisa interessante nessa extensão que você tá perdendo tempo se você ainda não instalou. Vai te ajudar a comprar esse e vários outros produtos, gastando menos e ainda ajudar o canal. Beleza? Então, sem perder tempo, bora pro unboxing. Então, olha só, galera. Tá aqui essa caixa enorme que tem vários dispositivos. Notem aqui, ó, Base on User. Aqui na frente também, ó, uma cartinha em Base on User da Baseus ou Bezas. Então, eu vou tirar aqui, ó, tem essa primeira parte aqui. O logo deles, o Bzão aqui, ó, na verdade é um B minúsculo. E a gente tem essa caixa que tem essa linha aqui que deixa ficar visível a amarela do lado. Mas sem perder tempo, porque já tá demorando demais pra mostrar essa maravilha. Ô, já tem coisa que eu não vou aparecer aqui. Tá aqui, ó. Olha só que legal o que a gente tem logo de cara aqui, ó. A gente tem o Léo, que é o mascote, mas serve pra outras coisas, além de ser bonito na sua mesa. Tem um carregador aqui, um Power Bank, na verdade, de 20 watts. Tem um fone de ouvido intra-auricular aqui, no estilo iPhone. Tem esse adaptador aqui, que também é pra você carregar aqui, ó, usando o MagSafe. Na verdade, carregar não, é suporte pra carro, não é um carregador, é um suporte pro carro. E aqui, ó, tem um compartimento secreto, galera, se liga. Quando a gente puxa aqui, ó, eu pensei que tinha acabado. Tem mais coisa embaixo. Olha só, a gente tem aqui o famoso hub aqui de conexões, pra quando você tem um notebook ultra fino estender as conexões. Tem um cabo USB-C pra USB-C, que é de alta qualidade aqui, pra alta transferência e pra também carregamento rápido. E tem mais algumas coisas aqui que eu confesso que eu não olhei ainda. Então, vamos começar deixando isso tudo de lado e puxando o Léo aqui, ó. Se liga esse mascote aqui, que tá bem legal e esse produto é muito exclusivo. Eu não achei ele pra comprar, ele realmente é diferente. Tem até colecionáveis dele. Olha só, aqui tem uma possibilidade de abrir, que eu não sei se vocês conseguem ver, ó, esse pontilhado aqui, ó, que eu vou romper agora. Dá até pena de fazer isso, mas é o jeito. Então, eu vou abrir aqui, ó. Foi. Às vezes estragar a caixa dá até pena, né, galera? Então, vamos ver aqui. Ó, vem bem no estilo colecionável mesmo, ó. Dentro aqui de um papel estilo alumínio. E eu já vou tirar ele aqui pra gente ver o que que tem. Aqui fora ele já tem uma colinha, que eu não sei pra que servia. E olha aqui o bonequinho, que da hora. Esse bonequinho aqui é todo o estilo que a Bezos fala de design com forma e função, ou seja, ter realmente utilidade, mas ao mesmo tempo ser bonito, ser vídeo enfeite. Aqui atrás, olha só, tem aqui um mostrando a porcentagem. Você consegue ver a porcentagem da bateria. E eu confesso que eu não sei como ele funciona. Tô olhando ele aqui, botei aqui, ó. É tipo um silicone aqui embaixo pra ele ficar em pézinho, bonitinho. Olha aqui, ó. Ficou, conseguem ver? Ele fica sozinho, mas tô tacando o iPhone aqui, não tem jeito, galera. Não carrega nada, não tem USB, então não faz sentido carregar. Fui enganado. Fui tapeado! De qualquer forma, é bonitinho, vai ficar aqui decorativo. E eu vi no site da Baseus, da Bezos, que eles têm uns com forma e função. Esse aqui é só forma mesmo, é só um rostinho bonito na sua mesa. Mas, na verdade, antes de ir pro próximo, vamos comparar, vai. Olha só o da Ugreen. Vamos mostrar nessa câmera aqui, ó. Olha só como a lógica da forma e função. Aqui também é tipo um robozinho da Ugreen. Aqui já o da Baseus, o Léo e o da Ugreen. Vou deixar o Léo aqui e mostrar o da Ugreen. Caso você não tenha visto o nosso vídeo desse cara aqui, ó. Olha só. Isso aqui é um carregador, tem duas USB-C, uma USB-A. Também é um robozinho, também é decorativo. Olha aqui na mesinha. Então, esse aqui, sim, tem forma e função, ao contrário do Léo, que é só decorativo. Então, na verdade, aqui é um pontinho pra Ugreen. Se fosse um comparativo, o Léo tinha se dado mal. Complicou. E o segundo produto aqui, ó, na nossa lista, é esse fone aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Vou pegar o fone e mostrar pra vocês. Ele veio aqui numa embalagenzinha. Ele não vem na caixa. Nada aqui vem na caixa, galera. Ao contrário, tá tudo separado aqui dentro. Então, aqui a gente tem, olha só, o fone. Esse aqui é o Bowie M2S. Olha só. Vou mostrar aqui bem perto da câmera. Ele é um fone que a gente já trouxe, na verdade, o Bowie M2 no canal. Esse é o M2S. É uma evolução. Inclusive, galera, o M2, que a gente já testou, é o mais barato da linha. Esse aqui tá R$420, mas ele traz algo a mais, vai. Ele tem cansamento de ruído aqui, ele tem o modo de transparência. Tem equalizador, tem várias features legais. E ele ainda tem um design que lembra muito dos AirPods. Se liga aqui, ó. Vou mostrar aqui pertinho da câmera pra vocês. É um design nesse estilo haste, que fica bem legal. Olha só. Coloco aqui, ó. Lembra o fone da Apple? Hoje até o da Samsung, né? Já que a Samsung também adotou esse design aqui. A própria Gealt ABL tem outros fones desse tipo. A caixa dele ainda vem com cabo de alimentação USB-C pra USB-A. E ponteiras estas, que eu não sei se veio aqui. Talvez estejam dentro dessas caixinhas aqui. Mas a ideia é o quê? É que você tem um fone aqui, que tem um design degradê do preto pro cinza. Degradê do preto pro cinza. Aqui eu tô com a borrachinha média. São quatro microfones aqui pra cancelamento de ruído. Bluetooth 5.3, tem o modo de transparência, tem o cancelamento de ruído passivo e também ativo. Esse cancelamento de ruído é adaptável pra até 10 níveis. E pode chegar até 42 decibéis. É um fone bem legal. E que se você for gamer, ainda tem esse modo gamer, modo baixa latência. Quando você bota aqui, ele dá prioridade aí à velocidade da transmissão do sinal, em vez da qualidade do som. Então é um fonezinho honesto, por 420 reais. Teria que testar pra dizer se vale a pena. Mas é um fone completinho, sendo que tem um único defeito. Ele não tem proteção IP. Ele deu uma bipada aqui. Tem uma proteção IP, ele não tem. Então você não tem proteção se você for correr, etc. Aqui, galera, tem uma bateria pra até 7 horas fora do case. E são 30 horas com o case completo. É um fone bem interessante que, se você ficar sem bateria e botar de volta aqui dentro, em 10 minutos são até 2 horas de música. Então é um case que carrega totalmente em menos de 1 hora. Bem interessante o produtinho. Talvez valha um vídeo dedicado, mas vou deixar ele aqui de lado. Porque eu já falei do preço, já falei dele. Vamos pro próximo produto aqui. Este hub aqui, ó. Eu adoro hubs. Hoje em dia eu viajo, devido até a ter um problema na coluna, eu viajo com um notebook sempre ultra fino. E esses hubs melhoram muito a vida. Deixa eu mostrar esse modelo que tem aqui, ó. Loguinho da Bezos ou Baseus. Tem aqui uma bolinha, que eu confesso, não sei pra que serve. Aqui é o USB-C pra carregamento dele. Olha só. Tem aqui o cabo USB-C. Nele, nós temos, olha só, 3 USB-A desse lado. Na parte de baixo não temos nada. Do outro lado temos um HDMI 2.1 e uma USB-C. É bem completinho, vai. Ele ainda tem 3 USB-A. Então se você ainda tá na época da maior parte dos seus dispositivos sem USB-A, legal. Se você tem USB-C, tem uma porta aqui. E tem um HDMI 2.0... HDMI, desculpa. HDMI normal aqui, acho que é 1.4. Ele vai fazer aqui até 30 frames. O que acaba sendo meio ruim pra uma segunda tela. Se você for plugar uma segunda tela aqui, ela vai ficar meio lagada. Eu acho que o mínimo é 60 Hz. Mas ela tem 30 aqui. Também carrega via Power Delivery até 100 watts. Ou seja, carregamento rápido. Exemplo, plugou ele e vai carregar em 100 watts, carrega qualquer notebook. Funciona com qualquer sistema, Windows, Apple, Linux. Funciona com tudo. Então acaba sendo uma... Ah, olha aqui, tá escrito, galera. Olha aqui, não sei se eu consigo mostrar pra vocês. Olha ali, ó. O HDMI tá ali, ó. 4K a 30 Hz. Agora que eu vi que ele tem as definições aqui, ó. Tem aqui escrito, ó. Power Delivery de 100 watts na entrada. Então você pode colocar aqui um dispositivo 100 watts. Deixa eu ver se nos USB-A também tá escrito algo. Também, ó lá, USB-C 3.0. Então são essas as portas. O que eu sinto falta nesse carinha aqui, ó. E a Baseus tem vários outros, muito maiores, muito mais completos. O que eu sinto falta é porta Ethernet. Hoje em dia os notebooks ultrafinos não tem porta Ethernet. E, por exemplo, eu tava na IFA, ia pro hotel pra subir vídeo e a internet tava horrível, horrível. A manha que a gente descobriu é que dá pra tirar de trás da Smart V do quarto do hotel o cabo Ethernet, o cabinho de rede. E mesmo a internet Wi-Fi estando limitada no hotel, se você tiver um cara desse, eu plugaria na porta Ethernet dele e plugaria no notebook e voa. Eu fui pro One Package da Samsung em Paris, eu fiz isso e, galera, pegava 300, 400 megabits por segundo de transferência, enquanto no Wi-Fi tava pegando 5, 7 megabits. Então um cara desse na mochila, pra quem viaja, é muito bacana. Melhor ainda se você tiver um ultrafino com um porta Ethernet. Eu vou deixar os links na descrição, porque a Baseus tem uns Megazords muito, muito, muito legais, com muito mais conexões que esse cara aqui. Mas esse é a praticidade. Leve, pequeno, portátil, leva pra onde quiser e não te deixa na mão com várias conexões. Então vou deixar esse cara de lado e vou pro próximo gadget que tem aqui, que é esse adaptador aqui, galera. Se liga nesse aqui. Outro dispositivo, olha só, ele é um adaptador. A gente já consegue ver pelo círculo aqui que ele é MagSafe pra iPhone ou pra qualquer Android que tenha o adesivo atrás pra adaptar. E olha só, ele curva. Então você consegue ajustar no painel do carro. O nome desse cara é Baseus CO2. O nome é engraçado, porque parece gás carbônico. Mas enfim, CO2 Go Magnetic Car Phone Holder. Jesus, que nomão! Como vocês podem ver, é um suporte magnético de celular pra carro, que tem imãs potentes, que seguram firmemente o smartphone. Deixa eu puxar o iPhone aqui pra mostrar pra vocês. Então a gente bota aqui, ó. E olha só, não cai de jeito nenhum. É realmente muito firme. Quando eles falam imãs potentes, eles não estão brincando. O negócio é bem legal. Então evita quedas e você vai ficar com ele carregado no carro tranquilamente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês na câmera, no detalhe. Olha só. A gente tem aqui, ó, o giro. A gente consegue girar pra ajustar o ângulo. Na parte de trás a gente tem um velcro. Ele vem também com dois adesivos pra colar aqui. Então esses adesivos você poderia botar no painel, colocou em cima, ajusta o ângulo aqui que você quer e depois gira aqui pra ficar melhor pra você, firme e ótimo. Agora, ele é um suporte, galera. Ele não é um carregador. Seria ainda melhor se fosse carregador. Então você vai ter que botar aqui, por exemplo, olha só. Giro aqui, botei o iPhone e teria que plugar no USB aqui pra carregar e poder fazer as duas coisas ao mesmo tempo. De qualquer forma, é um dispositivo muito legal. Ele é compatível com vários dispositivos, como eu já falei. Funciona com a maioria dos smartphones. Desde que sejam compatíveis com cases ou adesivos magnéticos. O famoso MagSafe. Instalação é fácil, não tem mistério. É só colocar no carro. O suporte é rapidamente acoplado à saída do ar do carro. Ou mesmo no painel, sem necessidade de ferramentas. Então é mobilidade ali dentro do carro e facilidade de acessar o celular. Que fica a amostra, talvez em São Paulo seja meio perigoso. Essa rotação 360 também tá bem legal. São bastante coisas interessantes nesse dispositivo. Mas eu queria ter aqui carregamento junto. Como eles fariam isso? Talvez uma portinha conectasse aqui o cabo, enfim, não sei. Mas poderia ser legal. De qualquer forma, suporta aí altas temperaturas. Também desgaste. Promete vida útil longa. Preço? R$ 350,00 pra quem quiser comprar esse carinha. Olha só. Beisas. Opa, tá o contrário. Designed by... Mas vamos guardar esse cara aqui do lado e vamos falar do dispositivo que mais me é útil. Ou talvez não o mais, porque o hub também é muito útil. Mas esse cara eu uso no dia a dia. Não tem jeito viajando direto. Esse aqui é o Powerbank Bipol Pro. Olha o nome. Ele tem carregamento rápido de 20 watts. Olha só, 20 watts aqui, não tem erro. São 10 mil miliampere hora. É um dispositivo bem recente que a Baseus lançou. Aqui tem um botãozinho que você vai clicar e ver a bateria. Olha ali, 78%. O botão aqui do lado. E na parte de cima, as conexões. Então a gente tem aqui, ó. Duas USB-A e uma USB-C. A gente tem aqui, cara, um dispositivo que é muito mão na roda. Porque ele é compacto. Super compacto. É levinho. Não pesa quase nada. E tem carregamento rápido. 20 watts aí, por exemplo, pro iPhone. Tá bem bacana. Permite até três dispositivos, como vocês puderam ver, em simultâneo. E é compatível aí com sistemas Android e Apple. Tem esse displayzinho que também é bem da hora aqui, ó. Que eu curti. Displayzinho digital. Bonitinho. 78% aqui de bateria, olha só. E é um design compacto, cara. Não tem muito o que dizer desse tipo de dispositivo. Ele quebra o galho sempre. Porque a gente sempre tá sem bateria, hoje em dia. E aí, se você tá longe da tomada, tem esse cara aqui. Como eu viajo bastante, acaba sendo muito útil. E pra quem quer saber o preço desse carinha, no site da Baseus Brasil, ele tá 504 reais e 99 centavos pra ser preciso. Só que, na versão de 22.5 watts, essa aqui é de 20 watts, eu só achei na Baseus Portugal. No Brasil, ainda não tem disponível. Por que que tá nessa caixa? Porque eu peguei ela na IFA, em Berlim. Então, não é necessariamente uma caixa que tem todas as versões aqui no país. De qualquer forma, muito prático, muito útil. E vamos pro próximo dispositivo, que na verdade não é um gadget, é um cabo. Só porque cabos também são úteis, né, galera? Não adianta ter um carregador rápido e um cabo lento. Então, a gente tem um cabo aqui que eles mandaram. É um cabo USB-C para USB-C, olha só. Tá aqui o cabinho. Cabinho que... É, rapaz, tem um metro? Tem um metro? Não tem um metro. Enfim, parece ter um menos de um metro. Ele é compatível com o iPhone 15, provavelmente com o 16. Android, também tem Macbook, Notebooks, outros celulares de entrada. USB. Suporta carregamento rápido de até 100 watts. Olha só, o cabo tá aqui, ó. Consegui mostrar aqui. É um cabo comum. Tá com um adesivinho ali ao redor dessa parte preta. Tá com um adesivinho. A gente tem aqui um ajuste aqui para organizar o cabo, né, com velcro aqui. Onde a gente pode prender o cabo enroladinho, como ele veio de fábrica. Tem suporte ao carregamento Quick Charger 3.0 ou mesmo Quick Charger 4.0 Turbo. E como eu falei, carrega até 100 watts, ou seja, 20 volts por 5 amperes para entregar esses 100 watts. E eu fiquei se esmarro. Será que você tem um metro ou não? Olha aí, ó. Até a fitra métrica veio aqui acompanhar aqui. Vamos lá. Olho no lance. Vamos ver se tem um... Cara, calou a minha boca. Tem até mais de um metro. Tá de sacanagem? Tem um metro e dez esse cabo aqui. Um metro e dez, galera. Um metro e dez. Eu falei que não tinha um metro. Tô bem de noção, né? Mas enfim, a velocidade de transferência dele é de até 480 megabits por segundo. Tem essa trança de nylon resistente à flexão. Ou seja, esse acabamento do cabo aqui, ó. É em nylon, que é bem resistente à flexão. Isso é interessante. Ajuda a não romper o cabo, dá mais segurança. Tem um conector de liga de alumínio aqui na ponta. Bem interessante. Cabinho básico, preço. R$ 49, valeu, falou. Deixa eu acabar aqui. Abriu essas caixinhas aqui. Olha só, tem outras caixinhas que temos aqui. Manual. Manual. Ah, olha aí. O manual do fone veio aqui, ó. Manual do fone. Manual do Power Bank. Pô, eu podia ter visto isso antes, Jackson. E adesivos, pra quem curte adesivar tudo, notebook, qualquer coisa. Tem aqui adesivos. E tem mais uma caixinha, galera. Mais uma caixinha aqui. Que deve ter outras coças, mas... Deixa eu ver aqui. Ah, olha só. E eu pensei que não tinha vindo. Isso aqui é pro carro. Isso aqui é justamente pra você colar aqui. Olha aí, ó. Bota no painel do carro. Tia isso aqui. Adesiva. Ó. Firmão. No velcro. Realmente fica bem firme. Até difícil de tirar. Veio um só. No sistema deles, que eu vi, quando você compra ele, vem dois desse. Mandaram só um, hein, seus pão duros. O que mais temos aqui? Um paninho pra limpar aqui alguma coisa. Olha só. Veio até já, ó. Pra você botar no seu celular. Você pode usar o seu celular. Pra você botar na traseira dele. Aqui tem, obviamente, magnético. Então, se você tiver um celular Android, pode colar na sua capinha. Pra usar o celular Android com esse cara. Bem útil. Provavelmente vem também no pacote do outro dispositivo. Mais cabos, mais leõezinhos fofos, igual o Léo. E é isso, galera. Esse é o kit da Baseus. Minto. Tem mais coisa. Olha o cabo USB-C. Embaixo do cabo USB-C, olha só, galera. As borrachinhas do fone. Olha só que escondido camuflado. Então, tá ali, ó. Ele, o fone vem com a média. Aqui nós temos a grande e a pequena. Além de um outro carregador USB-C aqui. USB-C, USB-C, USB-A. Que eu falei que é de alguma coisa. Acho que do fone. Enfim, veio tudo. Só não veio as caixas. Esse é o kit da Baseus. Para quem gostou de alguma coisa dessas, os links estão na descrição. Para quem ainda não está nos nossos grupos de oferta, os links estão aí. E já sabe que tem a extensão também para o seu navegador. Para ter tudo isso ou qualquer outra coisa com preço melhor, com desconto, sem pagar nada a mais por isso. Só economizando dinheiro e ajudando o canal. Valeu, galera. Até mais.